Outra vez Hoje eu sei, pedindo por favor não par, hoje eu sei que eu errei, e vou tentar de tudo, pra ganhar o seu perdão. Eu sei, fui um bandido, hoje estou arrependido, sem você não sei viver. Não, não vou deixar tudo acabar, você é a minha vida, o meu prazer. Não, não vou deixar, você me obrigar, aceitar a solidão em meu coração. Outra vez Eu estou aqui, sofrendo por você, pedindo por favor não par, hoje eu sei, e eu errei, e vou tentar de tudo, pra ganhar o seu perdão. Eu sei, fui um bandido, hoje estou arrependido, sem você não sei viver. Não, não vou deixar tudo acabar, você é a minha vida, o meu prazer. Não, não vou deixar, você me obrigar, aceitar a solidão em meu coração. Não, não vou deixar, não vou deixar, você me obrigar, aceitar a solidão em meu coração. Não, não, não vou deixar, não vou deixar...